Ser mulher pra mim é sair de casa cedo, pegar um ônibus lotado, chegar no meu trabalho. A gente mata um leão por dia, né? Então, a gente passa muitas coisas durante o dia. Ser mulher não é fácil. A gente passa o dia todo com pessoas diferentes. A gente não é só profissional vir, sabe, e cliente fazer uma unha, não é só um esmalte. Você é psicóloga, você é amiga, você é colega, você é tudo, de tudo um pouco.